Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e trago pra vocês no canal DHTools, pessoal, hoje mais um vídeo. Nessa dica eu vou ensinar pra vocês como remover o IAU do seu Google Chrome, que é bastante simples. É só você abrir o navegador através do menu iniciar ou através do seu desktop, dando sobre ele dois cliques. Assim que você abrir o navegador, toque sobre os três pontos na sua parte lateral direita e acesse as configurações do navegador. Sobre esse menu lateral esquerdo, vamos procurar pelo mecanismo de pesquisa. Depois de selecionar essa opção nesse menu lateral, você vai expandir os seus mecanismos de pesquisa e assim você vai localizar o seu IAU Brasil. Sobre ele, na sua parte lateral direita, você vai selecionar esses três pontinhos, tocar sobre excluir e depois confirmar. Assim você poderá remover ele do seu navegador. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo no canal DHTools. Eu sou o Nathan, vou ficando por aqui e se você curtiu, deixa aí embaixo aquele likezão para a gente também. Inscreva-se no canal caso você não seja ainda um inscrito. Muito obrigado e até breve!